Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho das minhas impressões sobre o Luna. Vocês já puderam conferir aí no canal o vídeo de regras, onde eu explico lá todos os detalhes do jogo para você aprender a jogar. E ainda essa semana o gameplay, que eu convidei dois amigos aí especiais para vocês conferirem a partida de Luna. Se você já estiver vendo esse vídeo bem depois da postagem, então o vídeo já está disponível aí no canal. Corre lá, confere para você ver a partida, as regras e ficar completamente por dentro do Luna. Luna aqui é um jogo aí do Stefan Feld, né? Não preciso nem falar ou preciso falar? Stefan Feld é um dos meus designers favoritos. Tem aqui na prateleirinha, não sei se dá para ver, dá para ver? Não dá para ver. Mas está aqui, ó. Pá! Coleção do Feld é um jogo que chegou no Brasil aqui pela Paper Games. E a Paper Games até me surpreendeu com esse jogo, porque a Paper Games estava com um catálogo mais... Jogos mais leves e tal. E anunciou aí o Luna, assim como outros jogos também, um pouquinho mais complexos. Então, a Paper que está diversificando o seu portfólio de jogos. Gosto muito da produção da Paper Games, tenho o que falar aqui. Eu gosto... Acho que as caixas da Paper, possivelmente para mim, são as melhores caixas, as caixas mais bem produzidas do mercado. Essa caixinha, inclusive, com verniz localizado e tal. Eu não lembro como é que é a caixa gringa. Não sei se tem esse verniz localizado, mas acho que ficou bem bonito dar esse brilhinho aqui nos componentes do jogo. Então, acho que a Paper Games vem fazendo um trabalho bacana aí de produção. E gosto também da forma como eles se relacionam com o mercado. Eduardo Sela, um abraço. Sempre apoiando aqui o Silvio Coelho. E aí, gente, o Luna é mais um jogo do Feld que chega aqui no Brasil. Não tem tantos jogos assim. O Feld tem, sei lá, quase 20 jogos. Ou se bobear, já passou disso. Diria que 90% dos jogos deles são bons. E aqui no Brasil ainda não tem tantos jogos do Feld. Tem o Luna, tem o Trajan, tem o Castles of Burgundy, tem... O que mais? Deixa eu ver se eu consigo lembrar. O que eu lembro agora de cabeça são esses. Ah, o Jorvik, a reimplementação do Spistestag, que a Conclave trouxe. E o Luna, vou falar pra vocês. O Luna é um jogo que a gente precisa realizar ações em ilhas ao redor do tabuleiro. E cada ilha faz uma coisa diferente. E você pode fazer coisas diferentes também com seus noviços. Seja pra recrutar mais noviços, ou pra pegar fichas de favor. Ou usar essas fichas de favor pra fazer novas ações. E você pode meio que... Não chega a construir combos. Mas a sinergia entre as suas ações vai fazer com que você consiga pontuar bastante nesse jogo. Ele é um jogo de muito planejamento. O Feld é conhecido como um designer da famosa salada de pontos. Que você tem muitas opções diferentes de caminhos pra você seguir no jogo e pontuar. Não necessariamente você vai precisar seguir em todas. Em alguns jogos você vai querer seguir em um caminho. Em outros jogos você vai querer seguir em outro. Dependendo muito ali de setup, perfil de jogador e tudo mais. Então você tem essa salada de pontos de vitória pra fazer. Esse jogo do Feld, o Luna, ele é um pouquinho diferente. Embora você tenha alguns caminhos de pontuação, você meio que precisa transitar em todos eles. A diferença é que esse jogo você precisa se planejar muito. Mais do que em qualquer outro jogo do Feld. Onde você pode até ir jogando e vendo o que acontece no meio do caminho. Dependendo, obviamente, do nível de jogadores da sua mesa. Essa estratégia de vou ver o que dá, obviamente, não vai dar muito certo numa mesa de jogadores experientes. Mas você pode fazer isso. Você pode jogar uma rodada, você pode jogar ele mais taticamente depois que você escolhe um caminho estratégico. O Luna não. O Luna você tem que estar sempre sendo estratégico. Você sempre tem que pensar uma ou duas rodadas à frente. Você precisa, às vezes, planejar a sua rodada seguinte todinha em uma única jogada da rodada anterior. Caso você use, por exemplo, a ficha de favor de maré ou de veleiro. Então, você saber posicionar os seus noviços nas ilhas corretas pra você fazer uma rodada seguinte muito boa é fundamental nesse jogo. E ele tem uma sacadinha bem interessante que são esses marcadores aqui de tempo, né? As fichinhas de vela. Por quê? Porque isso aqui dá meio que o ritmo da rodada. Às vezes, você não vai conseguir fazer uma rodada muito boa de pontuação. Mas você pode fazer uma rodada muito boa de planejamento pra rodada seguinte. Se você fizer uma rodada dessa, você vai querer fazer com que essa rodada acabe o mais rápido possível. Pros seus oponentes não pontuarem muito e você poder ir pra sua rodada em que você vai pontuar muito. E aí, essa sacada da vela, eu achei fantástico nesse jogo. Você saber utilizar essa vela a seu favor é outra coisa que você precisa entender muito bem a forma de usar. No gameplay, no vídeo de gameplay, vocês vão ver a gente falando um pouquinho disso, de formas de usar. Até de formas pra usar pra você mexer com a percepção do outro jogador. Isso dá pra fazer nesse jogo. Então, ele é um jogo pra quem gosta muito de planejamento. Diferente dos outros jogos, eu até considero esse jogo mais leve. Embora ele tenha esse viés de planejamento muito forte, ele não é um jogo tão pesado quanto os outros jogos do Feld. Você consegue jogar esse jogo casualmente. Ah, vou fazer isso aqui e tal coisa, vou ver no que dá. Ele tem o lado dele pré-determinado, que ele deixa o jogo até um pouco mais fácil de iniciar. Isso é uma característica forte do Luna. Jogadores iniciantes, eles têm uma dificuldade muito grande de entender como jogar esse jogo. Se você joga esse jogo numa mesa de jogadores mais experientes, você provavelmente vai tomar uma surra deles. Porque eles já sabem ali como planejar as suas ações. Se você joga no formato dele, que tem aqui como distribuir os seus noviços iniciais, a ordem das ilhas, aonde vai a aluna, o mestre construtor, o aposta. Tudo isso é pensado pra que você consiga absorver o jogo de forma mais gradual. E ele também tem no manual, que eu achei muito legal, dicas. Então, pra sua primeira partida, dá uma lida nessas dicas do jogo, aqui no verso do manual, e joga nesse formato já pré-estabelecido, que isso vai facilitar demais a sua compreensão do jogo. E aí depois você pode já ir, na sua segunda partida já, pro formato da posição das ilhas aleatórias, a posição das figuras também aleatórias, e ver no que dá. Mas é um jogo pra quem gosta de jogos médios, eu diria. Eu não considero ele um jogo pesado. Obviamente, pra muita gente, esse jogo vai ser pesado. Mas talvez porque as pessoas ainda não estão acostumadas com o Vital Lacerda, por exemplo. Se você pegar qualquer jogo do Vital Lacerda, é muito mais pesado do que isso daqui. Por isso que eu considero esse jogo um jogo médio. Então, mas se você gosta de jogos médios pra pesados, você gosta de jogos do Feld, você gosta de jogos de planejamento, fica uma dica interessante pra você conhecer aí. Pra mim, o Luna, ele tá entre os três melhores jogos do Stefan Feld. Colocaria aí junto de Trajan, junto de Bora Bora. Já vou falar mais do que três, não importa. Então, fica esses três aí. Bora Bora, Trajan, vou jogar aí também, sei lá, o Castles of Burgundy, pra você conhecer junto do Luna. Mas é um excelente jogo pra você jogar até casualmente. Por incrível que pareça, um jogo do Feld que você pode jogar casualmente. Beleza? Galera, fica a dica do Luna pra vocês. Deixa aí nos comentários, nos comentários do vídeo, o que vocês acharam do jogo, se vocês já conhecem, se vocês não conhecem, se essa dica aqui serviu pra orientar vocês na decisão de comprar ou não o Luna. Confere aí o vídeo de regras também, o gameplay, que já tá aí no canal, o de regras, né? E o gameplay vai sair ainda, caso você esteja vendo esse vídeo no lançamento. Se inscreve aí no canal, se você ainda não for inscrito, deixa aquele joinha e confere aí as outras redes sociais do Silvio Coelho, o Facebook e o Instagram, que estão na cartela final desse vídeo aqui. Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê em um próximo vídeo. E aí